Bom dia pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus por mais um dia de vida que ele nos concede na presença dele, pela sua graça e pela sua misericórdia, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu sou Antônia Alves, o canal é Dons Divino Artes e hoje eu quero mostrar para vocês esse pé de lírio da paz, o meu pé de lírio da paz, como vocês podem observar as folhinhas dele estão queimadas, porque esse aqui foi um estrume forte que eu coloquei, mas olha só gente, a folha aqui está sem que a pontinha queimada, como ela é linda. E para minha surpresa, olha só, tem duas flores, belíssima né, que abriu ainda essa semana, ele estava dentro de casa pessoal e eu estava observando ele meio feio, então coloquei ele aqui no quintal. E essa planta, ela é chamada lírio da paz, é uma planta muito fácil de cuidar, com a folhagem belíssima e a flor então né pessoal, nem se fala que coisa mais linda que é essas flores, olha só, lindíssima, branquinhas, lindas. E ela é muito fácil de cuidar, é só não deixar encharcada de água né, não precisa estar molhando todos os dias, não deixar ela diretamente ao sol, porque se colocar muito no sol ela fica assim gente ó, com a folha queimada, ou se colocar um estrume muito forte como eu fiz, mas ela é muito boa de cuidar. E o nome dela chama muita atenção né, chamado lírio da paz. É aí que eu quero te dizer, nesta manhã, que a palavra do Senhor Jesus, ela nos diz em João 14, 27, diz assim ó, Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz com o mundo a dar, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Glória a Deus, palavra maravilhosa que o Senhor Jesus deixou escrito pra nós no livro de João 14, 27, ele tá nos dizendo que ele nos dá a paz, a paz que o mundo não pode dar. Então eu quero te dizer nesta manhã pra você, que você está pensando, ah eu sou solteiro, moro na casa dos meus pais, e aqui na casa do meu pai, da minha mãe eu não tenho paz, os meus irmãos não me deixam ter paz, A minha mãe e o meu pai não me deixam ter paz, e aí você diz, ah eu vou me casar pra mim ter paz. E aí os que estão casados diz, ah eu vou deixar esse marido pra mim poder ter paz. Muitas vezes os que estão ali já casados com o seu marido diz, não, vou ter um filho pra ver se eu consigo ter paz, porque pode ser que esse homem vai melhorar, e eu vou ter paz na minha vida. Ah eu vou arrumar um trabalho pra eu ganhar meu dinheiro, ganhar meu salário pra eu ter paz na minha vida. Eu quero te dizer, que não há, não há nada no mundo que te traga a paz que Jesus traz. Somente o Senhor Jesus é que ele nos traz paz. Como a palavra dele mesmo diz, ele diz, a minha paz eu vos dou. Então se nesse dia você está atribulado, angustiado, decepcionado com a tua família, com o teu cônjuge, com os teus filhos, eu não sei que luta você tá passando, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer neste dia, que somente o Senhor Jesus ele te traz a verdadeira paz. É possível você ter paz num lar, aonde tem pessoas com a vida toda desmantelada, pessoas fazendo um monte de coisa errada, mas se o Senhor Jesus estiver no teu coração, você vai ter paz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que os discípulos estavam em meio ao mar, em um barco, aonde havia tempestade e todos estavam ali apavorados. Enquanto isso, o Senhor Jesus dormia tranquilo na popa daquele barco. Então Jesus levantou e disse, aquieta-te, má, e o má se aquietou. E só Jesus traz a verdadeira paz para a tua vida. Se você está atribulado, se você está angustiado, como fala essa palavra hoje neste dia, então eu te convido a você a ter um encontro com o Senhor Jesus. Irmã, como é que eu tenho esse encontro com o Senhor Jesus? Esse encontro com o Senhor Jesus você tem através da oração, porque o Senhor, ele diz, amados, na palavra dele, ele diz assim, ó, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Eu não sei que tipo de angústia o teu coração está passando, eu não sei que tipo de medo você está vivendo, mas se neste momento você tomar posse dessa palavra e dizer assim, só o Senhor Jesus traz paz e eu quero essa paz de Jesus, eu te convido a você dobrar os teus joelhos. Aí aonde você está, ou talvez aonde você está, você não pode, mas você pode de repente ir ao banheiro ou no teu quarto, se você está no teu trabalho, você pode ir ao banheiro, ou se você está na tua casa, você pode ir no quarto aí, dobrar os teus joelhos e falar com o Senhor Jesus, dizer para ele, Senhor Jesus, eu não tenho tido paz na minha casa, na minha família, no meu trabalho, mas hoje neste dia, através desta palavra, eu quero encontrar a verdadeira paz que é o Senhor. E você fala com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai te dar uma paz que você não vai conseguir entender, mesmo que você esteja vivendo momentos difíceis, mesmo que você esteja no meio de pessoas adribuladas, você vai sentir essa paz, porque essa verdadeira paz, só o Senhor Jesus, ele pode te dar. Vou orar por você, Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, estenda as suas mãos, Senhor, sobre a vida dessa pessoa nessa hora, meu Deus. E em nome de Jesus, meu Pai, aonde ela estiver, Senhor, e ela ouvir essa palavra neste dia, que o Senhor tome em tuas mãos, Senhor, essa vida, essa pessoa, esse coração. Ô Senhor Jesus, que ela receba essa palavra e ela entenda que só o Senhor pode levar a paz na vida dela. Estenda as suas mãos, Senhor, e repreende todo espírito imundo de angústia, de perturbação, todo espírito de medo, toda obra contrária, meu Deus. E abençoa a vida dessa pessoa e dai a paz que o mundo não pode dar a ela, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, fique com o Senhor Jesus, porque só assim você vai sentir a verdadeira paz no teu coração e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Procure uma igreja que verdadeiramente pregue o Evangelho do Senhor, procure entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Não busque a paz, não busque nas bebedeiras, não busque nas baladas, não busque nas coisas mundanas, mas busque na presença do Senhor, busque a paz através da oração, dos louvores ao Senhor, e você vai ver que verdadeiramente o só o Senhor Jesus é que traz a paz aos corações. Deus abençoe a todos, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.